Ô gente, vou cantar uma moda aqui, é uma moda para o caboclo prestar muita atenção, que é uma moda que sai de dentro da veia, é uma moda de respiração, é só para quem entende e quem gosta. Segura lá filhazinho, deixa aí menino! No ranchinho beira corvo, lá no fundo de um grotão, naquela noite iniciada, era só recordação, um rapaz ao pé do fogo, caro e céu do velho cão, ouvindo de sua mãe a cruel revelação. Há muito tempo meu filho, você e eu e nós temos, seu pai estava caçando, lixo sujo de repente, um cazador de tocaia, matou ele justamente, a buzina do malvado e eu clavei na minha mente. Na fase do pobre moço, correu lágrimas sentida, isso se viu muito longe, um barulho de corrida, o cão também percebeu, me aberto a voz de vida, disse filha essa buzina, não me é desconhecida. Porra mais que nem um raio, nem de guerra não passa a mão, é um saco do terreiro, que marcou a direção, esse toque não é outro, tá de dentro do coração, o malvado te matou, seu pai é traição. O moço entrou na mata, a velha ainda gritou, meu filho deixe que Deus, faz notícia ao traidor, o pedido de sua mãe, ele fez que não soltou, só depois de duas horas, no seu rádio ele voltou. Ao abrir sua patroa, a velha soltou um ar, não tenha medo, mãe filha, disse que eu morro a paz, meu filho é maior caçada, outro igual não faço mais, já tem da mão a sanzida, que matou meu pobre igual. Agora, velho, segura o balde, agora, velho. E aí